Olá pessoal, tudo bem? Professor Alme Serpa para a videoaula de matemática hoje com você do oitavo ano. Vamos falar de transformações geométricas, aula de número 34, tá ligado? Se não está ligado, fique ligado agora. Nossa equipe de hoje, preciso apresentar a nossa equipe como sempre, está aqui. Estamos aqui com a Robertona, a Roberta, a nossa parceira e a Ellen. Você não está vendo a Ellen, mas a nossa parceira está conosco hoje, tá? Aula referente à geometria. Nós vamos falar sobre transformações geométricas. Se liga aí. Se você não está ligado, entra nos nossos canais, tá? Instagram, robertanoatransmissão, tudo junto sem acento. Manda para a gente a resolução do desafio que está aí no final da videoaula. Professor, passa nossas aulas aí para os teus alunos. Ajuda aí a divulgar, tá bom? E aí, se você não estiver inscrito no canal do YouTube, se inscreve aí. Toca no sininho para receber novos vídeos aí com as notificações que vai sempre surgir, tá bom? Vamos lá então. Vou falar de transformações geométricas no polígono e vou ter que referenciar a geometria analítica. O que é isso, professor? É essa coisa que a gente usa aí do plano cartesiano com a malha quadriculada de preferência, tá? Que a malha quadriculada serve para guiar, para a gente poder fazer uma coisa certinha e o desenho não ficar torto. Mais ou menos isso. Polígonos no sistema de coordenadas, tá? E as coordenadas cartesianas que você já conhece, que é o eixo X, que é representado por X, que é o eixo das abcissas e as ordenadas por Y, a partir, claro, da origem. E, na verdade, nós temos o plano cartesiano, quatro quadrantes, tá? Vou falar deles aí um pouquinho de cada um. Então, primeiro, é esse aí, que todos os valores são positivos, não esquece disso. No segundo quadrante, o valor de X é negativo, o valor de Y é positivo. No terceiro quadrante, o valor são ambos negativos, oposto do primeiro. E no quarto quadrante, apenas o Y tem o valor negativo, tá bom? Fez uma revisão? Lembrou disso? É assunto do sexto ano, tá? Mas a gente revisa aqui para vocês. Então, isso é a ideia do sistema de coordenadas cartesianas. Por que cartesiano? Por causa do cara chamado René Descartes, e ele foi um dos primeiros a trabalhar com a ideia do plano cartesiano. Tá aí, na sequência, para vocês. Sistema de coordenadas. O plano cartesiano recebeu esse nome por ter sido idealizado por o francês René Descartes. E é usado fundamentalmente para sistematizar a técnica de localização no plano. Inclusive, se você não fez o link ainda, eu vou te ajudar. Se não fosse esse cara aí, esse belo homem, uma brincadeira, né? Esse belo homem aí, nós não teríamos localização de GPS, tá? É a parte estrutural do plano cartesiano. E eu já deixei a imagem para você. Do X e Y. Abcissas e ordenadas, ou o que a gente chama de domínio e imagem, tem outros nomes também para a mesma função, tá? Eixo da abcissa, eixo da ordenada. Não esquece essa sequência, por favor. Primeiro X, depois Y. Aí os pares ordenados vão estar em ordem, tá bom? Vamos lá, e o plano cartesiano com a reta graduada é essa aí, tá? Polígono no sistema de coordenadas. Mas o que é um polígono, professor? Vamos revisar? Polígono é toda figura, é uma região da figura plana formada por linhas fechadas simples, compostas por segmentos de reta, reunidas com a região interna, e é claro, também tem a região externa. Existe a região externa e a região interna. A gente fica muito apegado à região interna por conta do ângulo, né? Por conta dos lados, vértices, arestas, essas coisas, tá? Abertura de ângulo, enfim. Mas toda região, todo polígono que a gente fala polígono convexo e não convexo, ele vai estar com duas regiões, interna e externa, tá bom? No plano, tá? Então aí, em outras palavras, para que uma figura seja considerada um polígono, ela não pode conter lados que façam curvas. Feito essa aí que parece um sorvete, tá vendo aí? Dois de seus lados não podem se cruzar e a figura não pode ter aberturas. Então ela tem que ser fechada, poligonal fechada. Então aí a gente botou um exemplo. Essa que parece vários triângulos aí entre eles, tá vendo? Não é. Esse U aí que você tá vendo também não é. Esse que parece um sorvete não é. Só esse último aí do teu lado direito aí da tua telinha, que é um triângulo, é um polígono fechado, tá bom? E por que triângulo? Porque tem três lados e ângulos. Então tri, três, tá? Triângulo. Bem simples assim. Nomenclatura em função do número de lados. Classificação também, tá? Não polígono, polígono. Ficou claro? Então vem comigo. Vamos fazer transformações geométricas agora. Peguei um retângulo com os pares ordenados. Dois, que é vale x, sete, y. Lá em cima, tá vendo? Aí vem aqui pra baixo. Dois, que é x de novo. E três, y. Aí vamos pro outro lado. Do lado direito agora, 9, 3, 9, 7. Então nós construímos o retângulo a partir dos pares ordenados. Os vertes são esses pares, o encontro desses pontos aí, tá? Então, em polígono, assim como em outras figuras geométricas, nós podemos classificá-las pelas transformações. Existem três tipos de transformações que a gente vai trabalhar agora. Mas não esquece da ordem. Primeiro os abscissas, depois as ordenadas. Primeiro x, depois y, tá? Quando multiplicamos as coordenadas dos pontos de um polígono por um mesmo número não nulo, obtemos um segundo polígono, que é a transformação no plano do primeiro. O que é isso, professor? Eu não entendi. Vou te mostrar devagarinho. Vamos lá? Tem um polígono aí, ó. Um retângulo pequenininho. Dois, dois, seis, dois, dois, três, meia, três. Tá vendo aí? Então, se eu for fazer uma multiplicação desses pontos aí por um número, um, apenas um número. Cada para ordenado desse eu vou multiplicar por um número. O que é que eu vou obter? Vem comigo, ó. Vou multiplicar cada um deles, tanto as abscissas como as ordenadas, por um mesmo número, tá? Exemplo. Vou multiplicar por dois. Então, vou dobrar, né? Dobrar os pares ordenados. O que é que vai acontecer com o polígono quando a gente dobra? Vamos ver comigo? Vamos lá. Vou multiplicar cada um deles por dois, ó. Dois e quatro por dois, seis e quatro por dois, dois e dois por dois, seis e dois por dois. Vamos dobrar tudo. Vamos lá? Quatro e oito, doze e oito, quatro e quatro e doze e quatro, ok? Agora vamos montar esse polígono que eu multipliquei por dois, que já não é mais esse pequeno aí. Vai ter que vir outro, tá? Tá bom? Olha agora na ampliação, ó. Era esse pequenininho de baixo, agora tá esse aí meio rosa. Então, quando a gente dobrou, olha o que aconteceu com o perímetro e a área dele, ó. O primeiro, o menor tinha quatro quadradinhos desses na base aí, ó, da unidade. Ele foi pra quanto? Ele foi pra oito, dobrou, tá bom? Mas isso não quer dizer que a área vai ser proporcional, de forma alguma. Dobrou só o perímetro, tá? A área vai ser multiplicada, então é outro padrão, ok? Tá tranquilo? Deu pra entender? Se a gente for calcular a área, você vai ver que a área não dobra. Ela vai muito mais que o dobro, tá? Nessa transformação feita, a gente chama de ampliação de fator dois, porque foi o dois utilizado para multiplicar os pares ordenados. Tá bem claro pra você? Você conseguiu entender que quando amplia, eu aumento o perímetro e aumento a área, mas ambos não são na mesma proporção? Tá claro? Que o perímetro pode dobrar, mas a área pode ir pra qualquer outro valor? Ela não vai fazer isso? Então vamos lá, que a gente já vai adiantar. Primeiro foi ampliação. Agora, a gente vai trabalhar cada um desse item, daí do dobro, e a gente vai entender o que significa que a relação de um retângulo, não é um trapézio, de média 2. Agora é um trapézio. Agora tá certo. Agora a gente vai falar sobre uma outra posição. Eu posso ampliar, eu posso reduzir, mas eu posso fazer a relação de transposição dessa figura em quadrantes diferentes do plano cartesiano. Lembra que o plano cartesiano tem quatro quadrantes, né? Então nesse caso, a gente vai usar específico aí, ó, esse azulzinho que tá com as setinhas aí, ó, tá bom? Pra resultado. A partir desse primeiro aí, ó, do verde. O azul é o resultado do verde. O nome disso é reflexão. Ele vai ser refletido, ele tá lá em cima, em verde, um verdinho bem clarinho, tá vendo? Vai ser refletido aqui embaixo no azul. Observe que a base, a base dele, ele fica de cabeça pra baixo, tá vendo? Ele sai assim, normal, e fica de cabeça pra baixo. Então, de cabeça pra baixo, a reflexão em relação à reta, tá? É invertida. Por isso que ele fica de cabeça pra baixo. Tá tranquilo? Vamos ver aqui o que é que acontece, ó. Ele vai descer pra esse ponto aí, ó. Viu na animação? O que é que eu faço de novo, ó? No amarelinho. Segue comigo, ó. Bem devagarinho. Vai descer pra aí, tá? E aí, pra fazer isso, o que é que a gente faz, professor? Vou mostrar pra vocês, tá? Numa atividade já. Em um programa de computador, o Alisson construiu a figura de um triângulo no plano cartesiano. Tá aí, ó. Ok? Então, o Alisson construiu esse triângulo que tá do teu lado direito, né? Depois, com a ferramenta desse programa, ele obteve a figura simétrica, né? Ao triângulo em relação ao eixo Y. Fez a translação aí, ó, tá? Ok? É o triângulo 2, 5, 5, 5, 3, 3, que é gerado a partir do triângulo menos 5, 5, menos 2 e 5, menos 3 e 3, tá bom? Como é que eu sei que é o triângulo gerado? Porque as letras têm esse asterisco aí, ó. A linha, B linha e C linha. Eles dizem que é oriundo do primeiro A, B e C. Ok? Tá claro? Conseguiu visualizar comigo? Então, vamos lá. Aí, na atividade, quais relações você pode perceber entre as coordenadas dos vértices dessa figura? Bom, observa comigo. Agora, eu pintei todos os dois pra destacar, tá? Mas são os mesmos, que eram amarelinhos, tá ok? Menos 5 e 5, B. Aí, B linha. Ficou 2 e 5. Inverteu, né? Quem é 2 e 5? Quem é 2 e 5? Era o C, só que é menos 2 e 5 o C. Tá vendo como houve a mudança? É como se eu girasse ele e posicionasse contrário às letras iniciais. O B vai ser, na verdade, a letra C, tá vendo? Com o sinal trocado, porque do lado do segundo quadrante é menos 5, menos 5 pra Y e 5 pra X. Quando ele vai pro primeiro quadrante, todos os dois são positivos, 5 e 5. Então, quem era o vértice B passa a ser o vértice C linha, tá vendo? Quem era o vértice C passa a ser o vértice B linha com o sinal contrário do Y. Não esquece, ó. Y muda o sinal, X não. E quem era o vértice A? Continua sendo o vértice A linha, só que o Y muda de sinal. Tá tranquilo até aí? Então, vamos lá pra nossa resposta. Lembrar que abcissa e ordenada são Y, tá? Então, as abcissas são números de 10, de números opostos, ordenadas, e são números iguais. Observe aí, ó. Mesmo número, mas muda o sinal e a posição deles. Essa é a relação da questão. Quando eu faço isso, quando o Alisson fez a transposição do segundo quadrante para o primeiro quadrante, ele alterou o sinal da coordenada X, tá vendo? Olha lá, mudada aí, ó. Tá vendo? Mudou. E manteve a coordenada Y. Tá vendo que aí a coordenada Y é a mesma, com o mesmo sinal. Só mudou o X, tá vendo? Tá claro pra você? Menos 5 foi pra 5 do outro lado. Menos 3 foi pra 3 do outro lado. Menos 2 lá em cima foi pra 2 do outro lado. Então, o valor do X, por isso que as abcissas são números opostos. E as ordenadas são números iguais, ou seja, manteve. Tá bom? Deu pra entender? Tá claro? Então vem comigo para a gente falar sobre simetria. O que é simetria? Simetria é essa relação da figura que eu possa dividi-la nesse quadrante aí, ó. E observar que tanto um lado da figura como o outro são muito, mas muito similares. A gente vai falar de congruência, porque na vida real não é bem assim, né? Na vida real mesmo não é bem assim. Mas assim, pra simetria, a ideia é que eu divido a figura em duas partes ou quatro partes iguais, como vocês estão vendo aí, e que essas partes na mediatriz, quando eu divido ao meio, elas sejam semelhantes, tá? Então na simetria é esse processo de reflexão. É como se eu estivesse me olhando no espelho. Tranquilo? Portanto, a figura apresentada aí pra vocês, com os eixos, elas são chamadas de eixo de simetria, pra gente poder estudar. Professor, onde é que eu vou estudar isso de verdade? Olha, vou te mostrar nas artes. Um quadro aí, contendo um mosaico, né? Que trabalha com a ideia de simetria. E a confusão que dá, né? Porque você tá vendo pássaros acima, peixes abaixo. Mas todos eles estão nesse mosaico formando a ideia de simetria. São as mesmas figuras em posições mais avançadas, ou pra cima, ou pra baixo, ou pros lados. É a obra do arquiteto holandês, é Cornelis, chamada Céu e Água, de 1938, que é uma xerogravura em preto e branco. A gente chama uma xerogravura, a gente tá acostumado com a nossa xerogravura, tá bom? E aí é muito interessante estudar isso aí. Vamos ver com mais detalhes? Vamos lá, ó. Viu agora na animação o peixe saindo? Vou voltar aqui pra você ver. Vou voltar aqui, ó. Olha o peixe, ó. Viu? Trocou de posição, mas é o mesmo peixe. Isso é a ideia de simetria no mosaico. Então as artes utilizam muito as transformações geométricas pra poder encantar sua sala, seu quarto, o escritório, o lugar lá, com esses quadros interessantes, tá? Fazer a galera começar, meu Deus, que figura é essa? De onde esse cara tira isso? Da geometria, tá vendo aí? E já há muito tempo, em 1988. Simetria de translação. Foi o que a gente acabou de fazer na animação pra vocês. Aí eu vou mostrar aqui um exemplo de uma delas, tá? Primeiro, é esse aí na animação, ó. Primeiro a gente gira a figura. Gostou da animação? Gira aí. Depois, ele vai virar essa figura aí, ó. Tá vendo que encaixa? Primeiro faz a mudança, né? Dá um giro de 180 graus. Depois ele vai pra outra posição. E isso a gente chama de simetria de rotação. Porque, claro, né, ele girou, né? Cada ponto da figura foi rotacionado, de acordo com determinado ângulo e sentido. Porque aí você escolhe qual o sentido, da direita pra esquerda, horário ou antiorário, tá? Em torno de um ponto, o qual chamamos de centro de rotação. Foi o que eu fiz. Eu vou te mostrar aqui, ó. De novo, porque eu gosto da animação. Eu gosto. Vamos lá. Vem comigo. Tá vendo, ó? O centro de rotação tá no meio da figura, viu? Aí depois a gente desloca ele de quadrante. Certinho? Vamos agora, então, fazer um outro exemplo. Olha esse daí, ó. Um trapézio, um verdinho e um azul, do qual vai ter essa relação, tá? Esses são os pares ordenados. No verde a gente tá vendo 2, 3, 4, 3, 1, 1, 5, 1. No azul a gente tá vendo menos 5, menos 1, menos 1 e menos 1, menos 3 e menos 4, menos 3 e menos 2. O que é que aconteceu com eles? Olha os pares ordenados. Qual a diferença deles? Primeiro, a figura ficou de cabeça pra baixo. Certinho? Deu pra entender? Segundo, todos eles mudaram o sinal. Por quê? Porque o primeiro quadrante é oposto ao terceiro quadrante. Tudo no primeiro quadrante é positivo. Tudo no terceiro quadrante é negativo. Então, é obrigatório negativar tanto o X como o Y. E aí ele também muda a posição. Fica de cabeça pra baixo, tá bom? Sempre passando pela origem. Não esquece disso. Aí, nesse caso, a gente chama de reflexão em relação à reta. São as transformações chamadas transformações por reflexões em relação à reta. Pode gerar figuras idênticas à original, só que a posição é invertida. Por isso, está de cabeça pra baixo, tá bom? Vamos fazer questões agora pra gente resolver isso? Uma figura obtida por meio de uma transformação de um polígono representado no primeiro quadrante está localizado no quarto. Se liga aí, representada no primeiro, localizada no quarto. Descreve como essa figura foi obtida. Vamos descrever? Como o polígono original está no primeiro quadrante, a figura obtida no quarto quadrante, o Y vai estar no valor negativo. A gente pode concluir que as coordenadas de todos os pontos do original foram multiplicadas por um número negativo, pra poder dar Y negativo, tá bom? Não esquece desse detalhe, fechou? Agora vamos pra próxima questão. Deu pra entender? Se não deu, você vai no teu caderno, desenha o plano cartesiano, bota uma figura no primeiro e transporta ela pra o quarto quadrante. Você vai perceber que tem que multiplicar por um número negativo pra poder o Y ficar negativo, tá? O X permanece o mesmo, mas o Y fica negativo, ok? Bom, os pontos A, 1 e menos 1, e B, 4 e menos 1, são o verso de um quadrado ABCD. Construído no quarto quadrante, quais são as outras coordenadas do verso de um quadrado? Aí, a primeira coisa que você precisa lembrar comigo, traz pra cá, Ellen, rapidinho, por favor. A primeira coisa que você precisa lembrar é um quadrado. Se é um quadrado, eu só preciso de um lado dele, tá? Porque os outros lados são iguais. Então, é claro que pra cima ou pra baixo, as posições terão as mesmas distâncias, se liga aí. Por isso que ele só deu dois pontos, A e B, são necessários. Vamos lá pra você ver comigo, vou te mostrar a animação. Obrigado, Ellen, vamos lá pro nosso slide agora. Agora, ó, recapitulando, XY, ordenadas e abscissas, ó, abscissas e ordenadas na ordem, né? X primeiro, depois Y. Agora, eu vou trazer ele pra cá, ó. Tá aqui o quadrado, certinho? Porque eu sei que é A1 menos 1, B e B vai ser 4 menos 1. E aí, eu sei, obrigatoriamente, que vai ser 1 em menos 4 e 4 em menos 4. Porque é um quadrado. Quantos quadradinhos aí você tá apontando para o lado do quadrado? 3, né? Observe, ó, 3 do 1 ao 2, do 2 ao 3, do 3 ao 4. Olhando aí a quantidade de quadradinhos na malha quadriculada, tá vendo comigo? Então, eu vou botar 3 pra baixo e eu vou botar 3 pra baixo. Então, é menos 1 pra menos 2, pra menos 3, pra menos 4. Por isso que ficou menos 1 e menos 4. Aí, do outro lado, vai ser paralelo, né? Que é um quadrado. 4 e menos 4, por isso dá esse valor, tá bom? Então, inicialmente era 1 e menos 1, 4 e menos 1. Se ele tem essa posição, eu vou trabalhar contando, né? Quantos quadradinhos na malha quadriculada vai ter o lado. Aí, eu jogo ou pra baixo, porque pra cima não dá. Lembre que a figura tem que permanecer num quarto quadrante. Então, tem que ser pra baixo, não pode ser pra cima, tá bom? Vamos lá. Agora, uma questão do Enem muito fácil de transformação geométrica, que eu já resolvi de uma videoaula passada, mas eu vou trazer pra vocês e dá tempo, é rapidão, tá? Vou ler pra você aqui comigo. Um programa de edição de imagens possibilita transformar figuras em outras mais complexas. Deseja-se construir uma nova figura a partir da original, tá? A nova figura deve ser representada, apresentar simetria em relação ao ponto zero. Observa aí que o ponto zero tá bem embaixo aí do teu slide, tá bom? É esse retângulo com dois triângulos, na verdade, né? Um cinza escuro, um cinza mais claro, é um quadrado com isso aí, tá? Vamos lá, então, colocar ele aqui, ó. Vou botar só a parte de cima, tá bom? A reflexão em relação à reta pode gerar figura idêntica à original, só que com a posição investida. Lembra dela? Vai ficar de cabeça pra baixo. Vamos pra animação? Não, vamos lá, eu trago ela pra cá, passando pela origem, ficou claro? Vamos lá, trouxe ela pra cá. E a posição tem que ser invertida. Pronto, tá aí a nova figura. Professor, é só isso? Só? Sério? A questão do Enem foi isso, não é? Exatamente, solução, essa é a posição, marca lá a alternativa. Simples assim, tá bom? Desafio pra vocês aí, responder e mandar no Instagram, robertando a transmissão, tudo junto sem acento. Manda pra gente, resolve essa questão, dá um print aí no teu caderno. E professor, por favor, dá um pontinho ao aluno do oitavo ano que fez o desafio das vídeos-aulas de EducaPE, tá? Entra aí no YouTube. Se você não tá inscrito, se inscreve. Toca no sininho pra receber novos vídeos aí que a gente vai fazer com muito carinho pra vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.